Ari e Jorginho estavam em um momento de cuidado e atenção. Ari, com um tom de preocupação, expressou um Eita, mãe! ao perceber algo que precisava de atenção. Jorginho, aparentemente desconfortável, estava se coçando e Ari imediatamente começou a se preocupar. Ari pediu para que cuidassem de uma área do rosto, tentando evitar qualquer tipo de machucado. Jorginho, visivelmente incomodado, estava se movimentando bastante, o que parecia estar causando um pouco de estresse. Enquanto isso, Ari tentava acalmar a situação. Não dá nada, disse Ari, tentando tranquilizar. Ele se estressa, comentou. Fica estressadinho. Só quer a mamãe. Só quer ficar grudado no colo da mamãe. Não deixa a mamãe fazer nada. Só quer estar assim, gente. Ó, grudado na mamãe. E às vezes vê o estresse. Estresse, está nervoso. Esse é meu. Jorginho e Jorginho da mamãe te amo, filho. Mesmo estressadinho. Gostoso.